Eu ainda sou o mesmo, não mudei Como você falou pra suas amigas Eu ainda sou, me distanciei Eu prefiro evitar fadiga e briga Eu nasci assim, vou ser assim até o dia de eu morrer Eu continuo curtindo minha vibe Só que agora eu tô longe de você Graças a lágrimas de crocodilo Me bloqueou no WhatsApp E no Instagram disse que eu dei vacilo Cê queria mesmo que eu ligasse Se fudeu, eu nunca vou fazer isso Ah, ah, me cansei de compromisso Ah, ah, sexta-feira eu dou sumiço Ah, 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 ah Não tenho a mínima